Na manhã desta sexta-feira, houve o descarrilamento de uma composição da América Latina Logística próximo à BR-376, região da Praça de Pedágio de Mandaguari. 11 dos 140 vagões da composição que seguia em direção à Pucarana descarrilaram numa curva. No local do acidente, trilhos danificados, vagões tombados e carga derramada. As causas do descarrilamento serão apuradas pela perícia. Veículo capota após colisão em Marialva. O acidente ocorreu por volta da meia-noite de quinta-feira no cruzamento das ruas Gastão Vidigal com Cipriano Parpinelli em Marialva e envolveu um veículo Corsa que era conduzido por Valdir Buscelli e um Peugeot 307 que era dirigido por Simone Polessi. Os condutores com ferimentos leves foram socorridos e encaminhados ao pronto atendimento de Marialva. O vereador Belino Bravin, reeleito para a próxima legislatura, foi atendido na tarde de quinta-feira por socorristas do SAMU. Ele se encontrava no estacionamento subterrâneo do prédio da Câmara Municipal de Maringá depois de passar mal. O mal-estar foi durante a sessão ordinária onde ele deixou o plenário e seguiu para o seu carro estacionado no subsolo onde descansou. Ele dizia que não estava bem e sentia dores na nuca. Bravin, com 65 anos, é ex-fumante e tem histórico de problemas cardíacos. O vereador foi levado para o Hospital Santa Rita e passa bem. O cantor Agnaldo Moraes Darcis, da dupla Roy Emerson, está desaparecido desde a noite de quarta-feira, logo após realizar uma apresentação no bar Pimenta Doce na Zona 2, em Maringá. Familiares e o parceiro da dupla, Emerson, estão preocupados com a falta de contato do cantor. Seu celular não dá sinal de chamada. Familiares já procuraram em hospitais, delegacia e até no IML de Maringá, mas não houve nenhuma notícia do paradeiro de Roy, que estava num veículo Renault Senik, placas CY16220. Legenda Adriana Zanotto